Fala aí galera, beleza? Vamos a mais um vídeo E nesse vídeo nós faremos missões primárias Tá? E vamos ver se a gente consegue fazer um desafio também, ok? Então, vamos ao vídeo Estamos aqui jogando Quem não tem? Nosso amigão Tava dando ali uma porrada Já faz dois minutos, já aqui mais ou menos A gente é muito forte E aí concluímos o desafio de caça Número 7 O próximo desafio Teremos que esperar até mais missões primárias Missões principais, ok? Bom, aqui estamos em mais uma missão principal Mas eu dei uma jogadinha offline E ganhei dois pontos de habilidade Tá? Então a gente vai utilizar esses dois pontos Vamos colocar a drenagem em combate E vamos colocar também Em... Vamos colocar a jura de morte Mas vamos colocar a jura de morte Certo? E vamos à missão aqui Missão aqui é O Monumento Negro Você viu que esses monstros são capazes? É loucura permanecer aqui É, mas as circunstâncias mudaram Não está vendo Ele está do nosso lado agora Por que ele iria querer nos ajudar? Semanas atrás ele era nosso inimigo Pronto para aquela luta? Melhor levar essas ataduras para os outros Os orques estão construindo um monumento em homenagem a Saulo Temos pólvora suficiente para destruí-lo Certo Deixa comigo Eu acabo com isso Sem mim você não vai Eu achei que só se preocupava em salvar sua mulher Eu também Vamos Antes que eu acabe mudando de ideia Perdoe o que a Erin disse Ela só quer o bem do nosso povo Os escravos que libertou conosco Disseram que o monumento ao Senhor do Escuro é bem vulnerável Vamos atacá-lo Vamos atacá-lo Vamos precisar roubar um carreto de Grog dos Uruks Vai servir como espoleta para a pólvora explosiva Vamos lá Vamos lá Estou esperando Vamos lá Eu estou a fim de explodir as coisas E ela Os Ghouls se voltaram contra os Uruks A escuridão da natureza é indomável É, mas leva um chute e morre, né? Então É bem fácil de domar Estamos perto do carreto Prepare-se Onde há Grog? Há Uruks E a terra uns anel Quando terminar Não vai restar nenhum Uruk vivo Tem minha palavra Ah E tem a minha também Adoro esse golpe Sobrio letal O Carreto Foi sofrido da nossa rebelião O Capitão podia ser mais difícil Ah, demorou, né? Demorou pra servir Uhul Cadê o outro? Tome Pronto, homens Excelente, Thalio Homens Agora temos que garantir Que os homens Possam levar o Carreto Até o Monumento Sem problemas Pois é Spawnou um monte de boneco Ali atrás Deixa eu olhar no mapa ali Veja Como o mal Corrói de pressa Que decadência Gondor não pode Sucumbir à sombra E não vai não Vamos lá Vamos lá Por que que tá no ar abaixadinho? Não tem ninguém aqui De andar Não é rápido Sei lá O lado que eu tô Ele vira a cabeça Eita, agora eu decidi correr Esperem Tem algo escondido no escuro Você consegue ver? Eles querem nossa carne fresca Ah, vem pegar Desse jeito eu não vou conseguir Nem Não vou conseguir nada Eita, eita, eita A câmera ficou loucona Vamos seguindo Se eu fosse inútil Que nem o... O acupamento deles Fica aqui Mate aquele grupo Para meus homens passarem Se precisar de ajuda Estarei por perto Tá bom Mais um só Cadê, 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 cadê Que tá aqui embaixo Eita, atravessou Ah, trouxa Tá preso Não, mas se eu soltar Leva o pau dele Não, mas se eu soltar eu levo o pau dele Eita, tá mais um pequeno Olha o pequenininho aqui Lutando lado a lado Quem poderia imaginar? Pois é Voltando para o dia Dá uma corrida, né? Ele tem vida Agora não fez nada Então vai mais rápido Vai mais rápido Tô querendo Já é uma zoada Só de sacanagem Queiram se acalmar Vocês terão Tribas e úteis no jantar Agora ele pode Eles estão aqui Estavam ali Guarda espada aí Meus homens Protegerão o carreto Vamos limpar a área Para que eles possam passar Estão limpando Bastante coisa Nesse Episódio Tá, o que eu tenho que fazer? Limpe a área Bom, ele olhou pra lá Eu passando Da área da missão Ah, tem que seguir Ainda, né? Prepare-se, Itálio O próximo posto É o maior deles Ah, tá Ah, silêncio demais Tem alguma coisa errada Grab Pegar uma flechinha aqui Ah, é isso? Ah, está Ficou É, eu não quero ter feito isso nem assim. Agora sim. Voltou esse ai ou não tava? Não lembro desse ai hein. É. Tá bom. Um inimigo substitui o outro. É. Eu no caso preferi o outro. Será mais um prazer ainda pra eu destruir. Esse monumento está prestes a cair. Ah. Ah como tá. Ali guardião. Dependemos da sua capacidade de eliminar os urugs no posto. Só então meus homens poderão se aproximar e destruir o monumento. Tá bom. Deixa comigo. Vamos lá. O número de urugs está diminuindo. Agora que acabei defensando os chefes deles. Está diminuindo. Não viu? Droga viu. Opa. Calma ele. Opa. Opa. Agora não viu mais nada. Pegar a plantinha. É porque não. Está estrategicamente posto ai né. Foi mal o do Carlos morreu nas mãos do Nazgul. Mas eu nunca gostei dele. O Dark até nos fez favor. Toma. Aí a propósito. Quando ele falou nas missões passadas sobre os Nazgul. Né. Eu me lembrei do. De um jogo que eu jogava no Playstation 2. O. Como é que ele. É. Senhor dos anéis. A terceira era. Né. Aquele jogo era muito bom. Nossa. Era tipo um RPG. Só que. Um padrão Senhor dos anéis né. Meu. É um jogo que eu. Recomendo demais. Para vocês jogarem ai. Vocês passam. Tenho certeza que vocês. Passam. Horas e horas e horas. E horas e horas. Senhor dos anéis da terceira era. Nossa. Eu me lembro que eu jogava o dia inteiro. Parecia uma criança brincando com aquilo. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eita. Você. Não. Eita. Defenda... Opa! Esse episódio tá cheio de ação, hein? Aí sim! Dá pra parar de jogar os machadinhos? Caramba, jogaram é tudo, só que eu falei. Eu acho! Vem cá! Peguei! Eita! Ator mortal não nos aflige, pois levamos uma mão. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos que eu lanço. Ah, vai para trás... Tô se empurrando aqui. Enquanto todo mundo fazia o trabalho, eu tava matando, né? Agora eu sozinho tenho que empurrar e todo mundo tá lá se divertindo, né? Agora eu tô jogando o machado aqui. Agora eu tô jogando o machado aqui. Graças! Cuidado! Mais! Cadê? 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 Agora eu tô jogando o machado aqui. Ah! Errei! Errei o chão. Vamos lá! Eu vou me levar o machado aqui! Verde! Ponto! Tarei! Ajuda pra agarrar! Para de jogar machado! Oh! Perdeu a cabeça, hein? Nossa, que viadinha ruim! Oh! Com um barril de Grog, o cara arregaçou tudo, oh! Derrubou o portão, a estátua... Debrou tudo! Você selou o destino deles. Meu povo acha que estão apenas reivindicando a liberdade. Foi isso que contou para eles? Homens precisam de esperança. Eu apenas dei aquilo que eles pediram. Então eles precisam de um líder. Monumento Negro, missão cumprida. Eu ganhei um troféu ali. Eu não sei nem como dizer aquilo. Mas é isso aí, missão cumprida. Mas é isso aí, galera. O episódio fica por aqui. Eu te encontro no próximo episódio. E eu peço para que vocês curtam este vídeo. Compartilhem o mesmo. Comentem aí alguns outros jogos que eu possa jogar também. E nós nos encontramos no próximo episódio. Falou! Até mais! Um abraço e... Fui!